A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Pré-Adolescentes. Estamos iniciando o nosso terceiro trimestre, que traz por título Servindo a Deus com os meus talentos. Eita glória! Já pode se preparar, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CADEB e também seja DB. E pra mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço sua oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda sexta-feira, às 9 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo completo. Videoaula com dinâmica da Revista dos Pré-Adolescentes. Na mesma sexta-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda sexta-feira, às 9 horas e às 14 horas, tem vídeo novo em nosso canal e eu já peço, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Mas quero saber o seguinte, como foi o encerramento da sua EBD? Teve festa, teve churrasco, eita glória! Teve café da manhã, apresentações, simulado, certificado, premiações. Como foi o encerramento da sua EBD, viu? Deixe aqui nos comentários que eu vou mandar para o senhor todo especial. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula. Da lição de número 1, da Revista dos Pré-Adolescentes, do nosso terceiro trimestre, 2024, que traz por título Dons Ministeriais para a Igreja. Jesus amado! Irmãos, presta bem atenção. Dons Ministeriais para a Igreja. Os dons estão destinados para a edificação e crescimento da igreja. Mas observa, se você é professor, sempre recomendo, inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo, porque no final desse vídeo, eu vou fazer a dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode realizar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada, basta acessar o nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descompre Cana Teologia EBD. Você vai entrar no nosso blog e você clica no menu pré-adolescentes. Lá vai estar essa dinâmica digitada e também esta explicação por escrito. Nós chamamos de lição comentada dos pré-adolescentes, que está uma benção. Então, para iniciar a sua aula, você pode realizar a dinâmica com seus alunos. O vídeo da dinâmica está no final dessa aula. Mas também, se quiser, pode iniciar fazendo algumas perguntas, desde que você pergunte e não fique respondendo. Eu sei que tem professor muito apressado. Ele pergunta, ele mesmo responde. Não está certo. Você que é professor, precisa dar vez e voz aos seus alunos. Por isso, direciona as perguntas. Aqui, você pode perguntar, O que significa dom? Isso mesmo. O que significa dom? Quem pode receber o dom? Isso mesmo. O que é necessário fazer para receber o dom? Pergunte também, o que significa ministério? Também faça a pergunta. Quais são os ministérios existentes na igreja deles? E pergunte também, você tem algum dom? Você tem algum ministério? E deixe o povo fazer aquela discussão abençoada. Espero que pegue fogo na sua turma com essas perguntas. Agora, observe. Ah, pastor, a minha turma não gosta de responder. Eu pergunto. Ninguém fala nada. Pronto. Nesse primeiro momento, você lança as perguntas. Se ninguém responder, deixe a turma na curiosidade. Não responda também não. Até porque, no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas. Então, faça as perguntas e espera a turma responder. Ninguém respondeu? Não responda. E dá seguimento à sua aula. E lembrando a você, você pode iniciar essa aula realizando a dinâmica. É excelente. Pode também iniciar fazendo algumas perguntas. Após esse momento, você pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, dons ministeriais para a igreja. Irmãos, devemos entender que a igreja é de Deus. Isso mesmo. A igreja é de Deus. E o próprio Deus vai estar nos dando capacidade para cuidar da igreja dele. A igreja é de Deus. E o próprio Deus vai estar chamando, capacitando quem ele quer para tomar conta desta igreja. E quando eu falo tomar conta desta igreja, estou dizendo exatamente a questão dos ministérios. Vou estar a serviço da igreja para que a igreja possa crescer e se desenvolver. Logo, os ministérios existem por causa da igreja. Para que esse ministério possa estar a serviço da igreja. E assim a igreja esteja crescendo e desenvolvendo. Te pergunto, como está o crescimento da sua igreja? E os ministérios? Quais são as funções, os ministérios, os dons existentes na igreja? Nós que somos cristãos, precisamos orar para que Deus possa estar levantando, abençoando, nos usando, levantando o ministério na igreja. Para que essa possa estar crescendo e se desenvolvendo. Então, os ministérios existem por causa da igreja. O ministério está para servir a igreja de Cristo. Quando eu falo a igreja, não estou falando do templo. Eu falo da minha pessoa, da sua pessoa. Nós juntos formamos a igreja de Cristo Jesus. Tá bom? Não estou falando aqui de igreja com relação ao templo, não. Falo da igreja enquanto organismo vivo. Eu sei que você sabe, a igreja é uma instituição e precisa cumprir as leis, TCNPJ, tudo isso. Isso é instituição. Nós chamamos também como a igreja local. Onde você congrega, o templo onde você congrega, é a igreja local. Mas aqui eu estou falando da igreja universal. Daquela igreja que vai morar no céu. Tá bom? Eu falo de mim, eu falo de você. Nós dois juntos, juntamente com nossos irmãos, formamos a igreja de Cristo. Eita glória! Já pode preparar, viu? Eu lhe avisei. Aqui o alimento é forte. Mas vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8. Recomendo fazer a leitura compartilhada. Vamos colocar os nossos pré-adolescentes para ler a palavra do Senhor. Agora vamos para o nosso versículo em destaque, onde está escrito. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele mesmo escolheu. Eita glória! Ele mesmo escolheu, porque a igreja tem dono. E quem escolhe, quem coloca, quem tira é o próprio Deus. Claro que ele vai estar usando o pastor, usando a liderança para direcionar quem vai ser consagrado, separado, ministério, está crescendo e se desenvolvendo. Presta atenção! Você pode ter até chamada de Deus, mas precisa respeitar a sua liderança. Mas vamos para o nosso devocional. Você sabe que o devocional é a nossa leitura diária de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, anote aí, por gentileza, prgeovane santos, geovane com jota, e também no Instagram do nosso canal, descomplicando.atologia, todos os dias, estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você que é professor possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram, também postamos um videochamada em um despertador. Toda sexta-feira, nós postamos o despertador e o videochamada referente à revista dos pré-adolescentes. Por isso, já nos segue também em nossas redes sociais, prgeovane santos, geovane com jota, e descomplicando.atologia, e você vai ter acesso a todos os nossos materiais de uma forma grátis. Mas dando seguimento, vamos para a nossa introdução, ou conhecendo mais de Deus. A parte do senhor, caro, pré-adolescentes, na verdade, professores dos pré-adolescentes, chegamos ao terceiro trimestre do primeiro ano de estudos em nossa classe. Esperamos que você esteja aprendendo mais a palavra de Deus. Nesse trimestre, a revista tem como título Servindo a Deus com os meus talentos. A partir de um estudo detalhado, vamos descobrir o que a palavra de Deus afirma sobre como os dons se manifestam na igreja. Presta atenção, é interessante você já iniciar perguntando aos seus alunos o que é que você faz na igreja, com a sua função, com a sua habilidade. Porque nós, enquanto cristãos, não fomos chamados para ser crente de banco. Diante da palavra do senhor, não existe essa possibilidade de alguém ser chamado para ser crente de banco. Não existe isso. Logo, todos nós, enquanto cristãos, temos um ministério, temos um dom e precisamos exercitar, precisamos trabalhar na obra do senhor. Então, questione aos seus pré-adolescentes qual o dom deles, o que eles gostam de fazer, o que eles têm vontade de fazer, o que eles acham bonito ser feito na igreja. Questione e vá incentivando eles a estarem buscando o senhor, consagrando sua vida para que possa conhecer e assim exercitar o ministério que cada um tem. Observe, cada um de nós tem a sua chamada, mas precisamos exercer sem querer entrar no ministério do outro. A grande questão é essa. Hoje, a pessoa foi chamada para pregar, mas quer cantar. Foi chamada para ser tocador, mas quer ser pregador. Cada um fica no ministério que foi chamado. Por isso, vamos saber agora nosso tópico 1, o que é dom. Observe. Você sabe o que é dom? Essa palavra significa dádiva, o presente que Deus concede à igreja. Os dons têm com objetivos promover a união do corpo de Cristo e ajudar os crentes a cumprirem a missão de anunciar a mensagem da salvação até o dia em que Cristo voltará para buscar a sua igreja e levar-a para o céu. Veja só, a palavra dom significa presente, dádiva, favor e merecido. É o que Deus nos concede, mesmo sem merecermos, Deus nos concede, nos presenteia com o dom. E esse dom nunca pode ser utilizado para benefícios próprios. Isso mesmo, nenhum dom, nenhum ministério pode ser exercido para benefícios próprios. Tudo que Deus nos dá é para edificação, crescimento, desenvolvimento da obra do Senhor. Logo, todos os dons, todo ministério tem que estar a serviço da igreja. Quem tem que receber toda a honra e toda a glória é Cristo e não você. Até porque o dom não é seu. É Cristo que nos coloca na posição de mordomo para que possamos administrar, cuidar da obra do Senhor aqui nesta terra. Por isso, zele pelo dom que Deus tem te concedido. E vigia, viu? Porque o inimigo não gosta de ver pré-adolescente com dom, não. Vigia. Mas vamos para o nosso primeiro tópico, a letra A, que traz por título. A promessa do dom do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8 e 9. Um pouco antes de Jesus subir aos céus, Ele fez uma promessa e garantiu que derramaria sobre os seus discípulos o poder do alto para que eles pudessem realizar a obra com ousadia. Essa promessa se cumpriu no dia de Pentecoste. Aqueles que estavam reunidos no cenáculo no tempo, em Jerusalém, experimentaram do fogo do Espírito e falaram em outras línguas. Desde então, a igreja tem sido presenteada com muitos dons espirituais e ministeriais com o propósito de edificar e unificar a igreja em um só corpo espiritual. A promessa do derramamento do Espírito Santo. Veja que essa promessa já foi profetizada pelo profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 28. E derramarei sobre vós o meu Espírito e profetizarão, terão visões. Ou seja, no Velho Testamento, já existia a promessa do derramamento do Espírito Santo. E isso se cumpriu em Atos capítulo 2, quando a igreja foi inaugurada. Isso mesmo, a igreja de Cristo foi profetizada por Jesus, quando ele disse edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali, em Mateus capítulo 16, Jesus estava profetizando a igreja, a edificação da igreja. E isso aconteceu em Atos capítulo 2. Mas, no entanto, em Atos capítulo 1, versículo 8 e 9, o próprio Jesus vai deixar claro que esta igreja, que esse povo, precisaria de um revestimento de poder, de ousadia, de coragem para realizar a obra do Senhor, para realizar milagres. E esse revestimento de poder de Atos capítulo 1, versículo 8, prometido por Cristo, aconteceu no dia de Pentecoste, quando a igreja estava orando, esperando o nosso Senhor. E assim, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre todos que estavam ali. Cerca de 120 pessoas receberam o batismo no Espírito Santo. Você pode dar um brado de glória por causa disso. E para você ver, a primeira mensagem, depois do derramamento do Espírito Santo, foi pregado pelo apóstolo Pedro. E esse, na sua primeira mensagem, ganhou quase 3 mil almas. Pensa só que poder e autoridade a igreja não tem. Tudo isso é para a glória dele, e não para a sua, muito menos para a minha. Mas vamos dar seguimento, tá bom? Nosso tópico 1, o item B, que traz por título. Os dons são importantes. Os dons espirituais são fundamentais, tanto para realizar a obra do Senhor, como também para gerar no cristão o crescimento da fé. Por isso, é muito importante entender que a igreja de Cristo deve estar em harmonia de pensamentos, praticar o bem e entender que é representante de Deus nesta terra. É assim que a igreja cresce forte, unida, servindo e preservando o amor entre os irmãos para com as pessoas que ainda não aceitaram o evangelho. E aí, você já se perguntou qual é o dom ou dons que Deus lhe deu? Se você já sabe, será que você tem usado esse dom para servir a Deus na igreja, entre os seus familiares ou na sua escola? Pense nisso e use os seus dons para glorificar ao Senhor. Irmãos, entenda o seguinte. Tudo aquilo que Deus nos dá é para abençoarmos também outras pessoas. Tudo que vem de Deus nunca é exclusamente seu. Você precisa abençoar outras pessoas. Por exemplo, os dons, os ministérios, tudo isso é para servir a igreja. Porque a igreja tem que crescer. Mais pessoas precisam aceitar a Jesus. E quem vai pregar? Quem é que vai cuidar? Quem vai zelar? Quem vai ajudar? Quem vai unir? Quem vai estar pregando, ensinando, doutrinando, discipulando? Tem que ser a igreja. Mas para isso, para que a igreja possa exercer o seu ministério, precisa ser revestido de poder, de autoridade, receber os dons espirituais, ministeriais para exercer o ministério da igreja. Mas isso quem faz é Cristo, irmãos. É Cristo que separa. É o nosso Deus que nos dá dons espirituais. Agora, eu ao receber o dom, eu não posso me exaltar, não posso pensar que eu sou melhor do que o outro. Muito menos pensar que o meu dom é mais importante do que o outro. Isso mesmo. Tem pessoas por aí pensando que o seu dom é melhor do que o outro. Mas não é, não. Tudo que nós temos foi dado por Deus e precisamos exercer o nosso ministério para que a igreja possa crescer. E não meu nome, nem minha fama. Vigia. Eita glória, eu lhe falei, né? Aqui o alimento é forte. Mas pergunte o seguinte, você gostou? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixe aqui nos comentários, tá bom? Mas vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, observe o seguinte. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para as pessoas que são membro. Você duvida? Assista esse vídeo. Vem a ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 739-8141-8544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros. Slides, vídeo chamado, despertador, atividades online, cruzadinha, caça-palavra, ei Jesus. Vários materiais enviamos para o professor, para que ele possa ministrar a melhor aula. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Então, você pergunta, pastor, é muito caro ser membro, não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link, para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro, e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos pré-adolescentes. Venha ser membro! Mas, dando o seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título. O que é ministério? O que as Escrituras Sagradas afirmam sobre o ministério? Qual o seu propósito e para que serve? A Bíblia diz que são cinco os dons ministeriais. São estes, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Temos os dons naturais e sobrenaturais. Uns a pessoa possui ou aprende, outros são concedidos apenas pelo Espírito Santo. Veja só, ministério tem a ver com o dom dado por Deus, separado por Deus, para algumas pessoas exercer uma chamada, exercer uma função. Na Bíblia Sagrada, são destacados cinco ministérios. São eles apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E esses são os cinco ministérios existentes, o qual deve administrar a igreja, ministrar a igreja, ensinar, doutrinar, isso mesmo, exortar, corrigir, ganhar mais pessoas para Cristo também. Logo, os demais ministérios, as demais chamadas pessoas, tem que estar sujeito a essas autoridades. Deu para você entender o mistério e agora quer saber qual é o teu ministério. Ei, Jesus amado! Mas vamos para o nosso tópico 2, o item A. Deus nos escolhe. A escolha para o ministério cristão é um ato espiritual, único e exclusivamente divino. O Senhor Jesus afirmou, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e dei fruto. O Senhor Jesus deu à igreja ministros com alguns objetivos. Podemos dizer que Deus sempre quis capacitar os seus filhos para fazer a sua obra com qualidade e compromisso. Assim, entendemos quando Paulo disse, o que vocês fazem, faço de todo o coração. Há muitas áreas na igreja que preciso de pessoas dedicadas para auxiliar aos irmãos. Veja só, qualquer ministério é dado por Deus. Pastor, o que eu posso fazer para Deus me dar o ministério de pastor, de evangelista? O que é que eu posso fazer? Vou lhe dar uma notícia. Em vez de você ficar pedindo especificamente o ministério, peça que Deus esteja revelando a você qual é a vontade dele na sua vida. Porque quem escolhe é Deus, quem dá é Deus. A minha parte é estar sendo fiel, a minha parte é orar, é buscar o Senhor. Agora, é Deus que vai ver a necessidade da igreja, isso mesmo, é Deus que vê a necessidade da igreja e começa a levantar, dar, abençoar, meu Deus, erguer, te levantar nesta terra, como Ele quiser, na área que Ele quiser, tudo é para a glória dEle. Então, em vez de você ficar pedindo tal ministério, tal função, apresente-se a Deus e diga, Deus, eu quero ser usado por Ti, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos, me usa segundo a Tua vontade. Observação, não estou dizendo com isso que é pecado você pedir o episcopado, até porque está escrito, quem deseja o episcopado, olha, excelente obra deseja, mas tudo tem que ser feito segundo a vontade do Senhor. Já pega essa dica, apresente-se a Deus e diga, Deus, estou disponível, me usa segundo a Tua vontade e Deus vai estar se revelando e vai lhe falar, vai estar lhe usando na área que Ele quer. Eu preciso estar na direção de Deus e não na minha própria direção, porque Deus consegue ver coisas que eu não consigo ver. Por isso, vamos para o nosso segundo tópico e a letra B, que traz por título. O propósito do ministério. Jesus investiu no crescimento da igreja quando separou esses ministros. Em razão disso, o apóstolo Paulo declarou que os dois espirituais são para a edificação dos crentes. Outro propósito do ministério é promover o crescimento espiritual dos crentes, aos que são chamados e separados para o santo ministério. Cabe a responsabilidade de servir a igreja do Senhor de forma amorosa e cuidadosa. O apóstolo Pedro ressalta que os líderes devem cuidar bem do rebanho que Deus os entregou para apacentar. Fazendo isso de boa vontade, Deus é zeloso e, por isso, Ele exige o mesmo de nós, precisamos descobrir qual é o nosso ministério e usá-lo a serviço do reino de Deus. É interessante perceber que o comentarista destaca. Nós precisamos entender, conhecer o nosso ministério, para que nós possamos desenvolver e estar crescendo, aprendendo cada vez mais. E todo esse crescimento é para a glória de Deus. Toda a nossa aprendizagem, o nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento é para edificação da igreja, para crescimento da igreja. Nada de querer ser pastor da igreja pensando que vai ganhar dinheiro. Nada de querer ser evangelista, ser profeta, para ganhar fama, reconhecer, ficar falando o CPF das pessoas. Nada disso, irmãos, pelo amor de Deus. A nossa vida, irmãos, o nosso ministério está a serviço da igreja. O crescimento da igreja, não para agradecer o nosso nome, agradecer a nossa conta financeira. Nada a ver. Tudo que nós temos, quando você for usado por Deus, quando Deus te mostrar qual o seu ministério, coloque-se a serviço de Deus e deixe a Deus te usar, varão. Eita, glória, eu lhe falei, né? Aqui o alimento é forte. Mas pergunta você, já está inscrito no canal? Não acredito. Está conosco até agora e não se inscreveu ainda. Só o sangue de Jesus, tá bom? Se inscreveu? Deus te abençoe, crente. Agora vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, preste atenção nessa novidade, viu? Veja só o que está aqui nas minhas mãos. Isso mesmo, finalmente saiu o nosso livro, o Descomplicando a IBD. Quem quiser adquirir esse livro, está em promoção, com frete grátis para todo o Brasil. Veja só, aqui eu abordo metodologias, didáticas, atividades, 200 dicas para melhorar a sua prática cristã. Deixo aqui também, viu? Atividades, como fazer o plano de aula, como aplicar a lição, como estudar a lição. Esse aqui é um livro com cunho metodológico, isso mesmo, didático. Onde você que é professor, vai adquirir habilidades em pedagogia, habilidades em didática, para ministrar a melhor aula. E vou dizer, aqui é prática, Varão. Você já vai pegar e já vai estar praticando. Aqui eu digo, o que pode e o que não pode fazer, que adquirir, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp que está passando aqui agora, viu? E lembrando a você que o nosso curso, isso mesmo, eu fiz um curso especificamente com esse livro. São mais de 20 videoaulas, onde eu explico metodologias dinâmicas, didáticas. Se você quiser saber mais informações do nosso curso, estou deixando aqui na descrição desse vídeo um link para que você possa adquirir o nosso curso. Quem comprar o curso vai ganhar de bônus, preste atenção, vai ganhar de bônus o nosso livro em PDF e também vai participar do nosso grupo no WhatsApp, onde nós fornecemos materiais para professores da EBD durante um mês. observação, o curso é seu, estude quando e aonde você quiser. Mas como bônus, estou te presenteando com um mês de materiais referente à classe que você ensina, excelente, viu? E também o nosso livro em PDF. Se eu fosse você, clicava agora no link que está na descrição desse vídeo e adquiri o nosso curso, viu? Eu não sei até quando vou garantir essa promoção. Adquira agora, crente! Mas, dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, que ele traz por título. Qual é o seu ministério? Deus é quem escolhe o ministério para cada crente serví-lo no reino. O apóstolo Paulo orienta a Timóteo que não se descuidasse do dom que Deus o concedeu. A melhor forma de descobrir qual dom ministerial que Deus tem para você, sem dúvida, é se envolvendo na obra de Deus. Observe o seguinte, quem escolhe é Deus. Você não pode, nem deve, ficar escolhendo o que fazer. Quem escolhe o ministério é Deus. Pastor, eu até agora, eu não sei com o meu ministério, eu não sei com a minha chamada. Vou te ensinar um negócio, viu? Presta atenção, chamada. Olha só, todo mundo tem uma chamada. E o que significa chamada, pastor? Significa uma chama. Olha, chamada vem de chama. Logo, o seu ministério é aquilo que você tem uma chama dentro de você. Tem pessoas que têm uma chamada, uma chama para pregar, para cantar, para evangelizar, para visitar, para cuidar das pessoas que têm necessidade, para ajudar as outras pessoas. Então, chamada é uma chama que você tem dentro de você, com vontade, com desejo de realizar algo na casa de Deus. Agora, essa chamada, essa chama tem que ser exercitada, cuidada, zelada, para que possa estar crescendo, crescendo, crescendo. E essa chamada se tornar na sua vida um ministério que estará a serviço da igreja e não a você. Por isso, vamos para o nosso terceiro tópico e a letra A. Presta atenção, descobrindo o seu ministério. Talvez o seu ministério seja o de socorrer alguém, mesmo que você não seja um profissional da saúde. Quem sabe você tenha um chamado para ser misericordioso e sente muita alegria em se colocar no lugar do próximo. Quem sabe você seja uma pessoa com capacidade de acalmar os aflitos e agir como um bom amigo e conselheiro. É preciso considerar que o ministério pode ser exercido na área para a qual somos impulsionados pelo Espírito Santo a trabalhar. Jesus afirmou, pois aonde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês, descobrindo o seu ministério. Como eu posso fazer isso, pastor? Trabalhando. Começa a ajudar nas coisas da igreja e você vai começar a perceber um direcionamento de Deus. Há algo que você vai fazer na casa do Senhor que vai te dar alegria, paz estéreo, paz interior. Você vai se sentir tão alegre, tão feliz. E cada pessoa, irmãos, é diferente mesmo. Tem pessoas que já gostam de ajudar. Já tem pessoas que têm uma preguiça na hora de ajudar. Isso tem a ver com a sua chama, tem a ver com a sua chamada. Então, o grande segredo para descobrir a sua chama, o seu ministério, o seu chamado, o seu dom é começar a se apresentar na igreja e Deus vai começar a te direcionar para algo que vai te trazer alegria, que vai te trazer paz. Para você ver, a minha primeira oportunidade que eu tive na igreja foi para cantar. Eu achava tão bonita as pessoas cantando, louvando, mas também foi praticamente a última vez. Ei, Jesus amado, eu não sei cantar nem parabéns. Ou seja, eu não tinha chamada para ser cantor, varão. Mas, no entanto, Deus me chamou para o ministério da palavra. E aqui estou exercido a minha função, exercido o meu ministério. E eu quero saber também o seguinte, eu sei que tem mais pessoas que estão me ouvindo, que estão me assistindo, que também não cantam nada. Tem alguém? Deixa aqui nos comentários. Pastor, eu não canto nada. Puxa, eu, senhor. Eita glória. Então, a gente precisa descobrir o nosso ministério. Como é que eu vou descobrir, pastor? Trabalhando na igreja, se apresentando na igreja. Tem pessoas que têm o talento, têm o dom, mas está enterrando. Está enterrado, está parado, está estacionado. E nós não podemos concordar. Vamos ajudar, vamos colocar para trabalhar, para exercer a chamada, porque essa é a vontade de Deus. Por isso, vai trabalhar, vamos desenterrar talentos aí, viu? Em nome de Jesus, pegue seus pré-adolescentes e diga que os talentos deles serão desenterrados e vamos colocar a serviço do reino de Deus. Mas, dando o segmento, vamos para o nosso terceiro tópico, a letra B, que traz por título. Usando seu ministério na obra. Assim, podemos trabalhar para Deus com fidelidade e, ao mesmo tempo, ajudar ao próximo. Tudo o que temos foi o Senhor que nos deu. Então, todo o trabalho que fizermos, precisa honrar este Deus maravilhoso, pois todas as coisas foram criadas por Ele e tudo o que existe por meio dEle e para Ele. João escreveu as palavras de Jesus quando disse Sem mim, vós não podem fazer nada. Com a ajuda do Espírito Santo, devemos servir as pessoas mais necessitadas. Ou seja, estamos aqui para trabalhar. Estamos aqui, irmãos, para trabalhar a serviço do reino de Deus. Porque aqui nesta terra, na igreja, anjo não vai pregar, anjo não vai contribuir, anjo não vai tirar oferta, não vai visitar. Meu Deus, não vai orar para o enfermo. Anjo não vai. Quem vai fazer é você. É o nosso ministério. É a nossa chamada. Cada um fica no ministério que foi chamado. Agora, eu preciso trabalhar, identificar. Por exemplo, os pré-adolescentes têm muitas dúvidas com a minha chamada. Eu acho tão bonito cantar. Eu acho tão bonito pregar. Mas você não sabe se é a sua chamada. Achar bonita uma coisa, ter chamada é outra. Como é que eu vou descobrir a minha chamada, pastor? Trabalhando. Por exemplo, quem sabe um dia eu pensei que ia ser cantor. Quando eu cantei, percebi. Não tem essa chamada, não. E Deus começou a me direcionar para o ministério da palavra, a pregação, o ensino. E hoje eu percebo. Presta atenção também, viu? Eu pensava no início que eu seria pregador. Isso mesmo. Eu tinha vontade de ser pregador. Eu achava tão bonito. E hoje, cada vez mais, eu estou ciente que a minha chamada não é para ser cantor. A minha chamada não é para ser pregador. em si, ensinador. Deus me chamou e tem me dado capacidade para ensinar a palavra de Deus. Então, o ministério e os nossos talentos vão sendo aperfeiçoados com o tempo, com o tempo. Você vai aprender. Você está novo ainda. Você está novo ainda. Vai aprender. Mas precisa ouvir e perceber o trabalhar de Deus na sua vida. Por isso, não queira exercer o ministério que você quer, e sim, aquele que Deus separou para a sua vida. Agora, vamos para a nossa conclusão. E outra coisa, fica conosco até o final, porque após a conclusão, vou deixar aqui a dinâmica, tá bom? Vamos para a nossa conclusão? Deus deseja usá-lo através dos dons espirituais e ministeriais pela ação do Espírito Santo que habita em você. Esteja à disposição do Senhor e realize a obra para a qual você foi chamado. A recompensa será maravilhosa. Vou deixar aqui uma sugestão para vocês, viu? Pelo amor de Deus, cuidado para não ficar citando, citando os dons espirituais, porque vamos estudar os dons espirituais na lição de número 2. Então, não precisa você frisar os dons espirituais agora, porque vamos estudar na lição de número 2. Agora, entenda aqui. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, precisa estar a serviço do reino de Deus. Eu preciso identificar a minha chamada, o meu ministério. Eu preciso me apresentar a Deus, colocar-me à disposição, a serviço dEle. Agora, saiba que estar a serviço de Cristo é estar servindo a igreja. O lugar que você vai ser usado, que Deus vai te abençoar, vai dar crescimento, vai estar usando o seu ministério é na igreja, servindo aos teus irmãos, servindo ao teu próximo. Ah, pastor, eu quero servir os grandes. Ah, pastor, calma, varão, pelo amor de Deus. Você vai servir ao teu próximo. Quem estiver do seu lado é para você estar servindo, cuidando e zelando para a glória de Deus. Fazendo assim, com coragem, determinação, de uma forma voluntária, você estará sendo abençoado por Deus e Deus tem coisas grandes para a nossa vida. Tá bom? Quero saber o seguinte, você gostou dessa aula? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas sem demora, vamos partir para a nossa dinâmica, que está sensacional. Sem demora, vamos para a dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chega o momento da nossa dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Estamos iniciando o nosso terceiro trimestre de 2024, que traz por título Servindo a Deus com os meus talentos. Eita glória! Que nós possamos servir a Ele com os nossos talentos. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus daqui do Estado da Bahia. Sou filiado a CADEB e também seja DB. e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical à nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando vídeo-aulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardins de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda sexta-feira às 9 horas e 5 minutos este é o nosso vídeo completo. Vídeo-aula com dinâmica da Revista dos Pré-adolescentes. Na mesma sexta-feira só que às 14 horas e 5 minutos este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda sexta-feira às 9 horas e às 14 horas tem vídeo novo em nosso canal. E outra coisa, viu? Postamos nossos vídeos com uma semana de antecedência para você ver. Estou gravando essa dinâmica no dia 19 de junho e você está assistindo quando? Deixe aqui nos comentários por gentileza. E eu só peço, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. E já quero saber como foi o encerramento da sua EBD. Deixe aqui nos comentários por gentileza. Mas agora, sem memória nenhuma, vamos para a nossa dinâmica da Revista dos Pré-adolescentes, a lição de número 1 do segundo trimestre 2024, que traz por título dos ministeriais para a igreja. Observe o seguinte, sempre recomendo você, quando trabalhar essa temática Ministério da Igreja, é necessário deixar bastante claro qual a função de cada ministério. Isso mesmo, o que faz cada ministério. Eu gosto muito dessa atividade para com os adolescentes e pré-adolescentes. Por isso, vou recomendar você fazer o seguinte, faça um cartaz bonito, organizado, da seguinte maneira, você vai estar colocando cartaz, vai colocar como título dons ministeriais, dons ministeriais. Vai colocar aqui apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São os dons ministeriais, tá bom? Você vai precisar também levar em pedaço de papel, em tiras, isso mesmo, pedacinho de papel, o que faz, qual a função de cada um. qual a função do apóstolo, qual a função do pastor, qual a função do evangelista, do profeta, dos pastores. Você vai levar pronto aqui para os seus alunos. E quando chegar na sua sala de aula, o cartaz vai ficar exposto em sala de aula. Cada aluno recebe uma tira contendo a função de um desses. Agora, é claro que você não vai colocar no papel de quem é a função, pelo amor de Deus, né? Aí, cada aluno pega a função, vai fazer a leitura e depois você vai questionar sim. E o que você entende dessa função? É boa? É ruim? Serve? Não serve? Conhece alguém que faça? Pronto. Essa função faz parte de qual ministério? Isso mesmo. Essa função que você pegou faz parte de qual ministério? Do pastor, do profeta, do evangelista, dos pastores ou do mestre? Diga aí, por gentileza, ah, do pastor. Pronto, vem cá e vai colar no pastor. E assim, sucessivamente. E você, Maria, pegou o quê? Ah, peguei aqui a função. Pronto, dica em que essa função é dos apóstolos. Vem cá e cola. E cola aqui no apóstolo e assim sucessivamente. Presta atenção, né? Você pode pedir que ele esteja falando um pouquinho sobre a função e após você questiona essa função é de qual ministério? Ele vai lá e cola no lugarzinho certinho. Após essa atividade, você vai ter um cartaz sensacional para compartilhar nas suas redes sociais, tá bom? Agora, eu sei que você está esperando essa relação. Por gentileza, pegue caneta e caderno para que você possa fazer suas anotações. Vou passar para vocês agora a função de cada um, tá bom? Mas antes, deixa eu te fazer o convite. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos pré-adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 739-8141-8544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil? Nós vivemos para os membros, slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro, mas no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link, para que você possa entrar no nosso grupo de informações, para se tornar membro, e assim receber o maior suporte do Brasil. venha ser membro. Agora, por gentileza, anote aí, a função do apóstolo. Primeira função do apóstolo, anote aí, fundação de igrejas. Segunda função, edificação da igreja. Isso mesmo, são função dos apóstolos, porque estes exerceram tal função na igreja primitiva. Agora vamos ver as funções dos profetas. Primeira função, receber as revelações de Deus. Segunda função dos profetas, chamar e advertir, e corrigir os membros. Ei, Jesus amado, difícil, viu? Terceira função, predição do futuro, ou seja, profetizar, trazer a revelação de Deus, para com a igreja. Agora vamos para as funções dos evangelistas. Primeira função dos evangelistas, proclamação do evangelho. Segundo, conversão dos novos convertidos. Terceiro, fortalecimento das igrejas. Agora, funções dos pastores. Primeira função dos pastores, cuidado espiritual. Segundo, ensino da palavra. Terceiro, administração da igreja. Quarto, disciplina e correção. E agora, a função dos doutores. Observe, ensino profundo da palavra, defesa da fé, desenvolvimento de líderes, e esclarecimento de doutrinas. Essas daqui são algumas funções dos doutores. Preste atenção, você vai estar pegando essas funções, vai colocar, ó, no papelzinho, vai levar para a sua turma. O cartaz fica exposto. Cada aluno vai pegar uma função dessa, vai falar um pouco, e após você questionar, sim, mas essa função é de quem? Do pastor, dos profetas, evangelistas, pastores ou dos mestres. Ah, dos mestres, vem a Caicola, e assim sucessivamente, eu creio, que todos os seus alunos vão participar, tá bom? Pergunta a você, gostou, vai fazer, vai modificar, fica à vontade, aqui é tão somente uma ideia. E você já sabe, se você quiser essa atividade por escrito, basta acessar o nosso blog, coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD, você vai entrar no nosso blog, e você clica no menu pré-adolescentes, lá você vai ter acesso a essa dinâmica digitada, e também a nossa explicação por escrito, porque a nossa atenção é descomplicar, o que você acha bastante complicado. A Patinho, que Deus te abençoe, até a próxima dinâmica. E aí